Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo nesse canal e é um vlog. Deu a louca em mim de querer mexer novamente na cozinha. E a gente tá fazendo isso e é isso que vocês vão assistir, uma reforma, nós mesmos. E nós começamos a mexer pelo chão e aí acaba mudando muita coisa, tá ficando legal. E eu queria compartilhar com vocês. Deixa o seu like, compartilha, comenta. Então tá muito difícil manter o canal de verdade, tô quase desistindo. Então eu preciso de vocês nesse momento. Tá, e é isso. Grande beijo e até a próxima. Bom, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi arrancando tudo que a gente não queria nessa cozinha. Basicamente foi tudo. É isso que vocês acompanham, vocês sabem que tava tudo muito lelinho, tudo bem ruim. Então a gente tirou, levou tudo os elétrons pra um quartinho e começamos a jogar fora todos esses armários, todas essas coisas velhas. E aí o Marcelo aproveitou pra despejar ali toda a raiva, toda a braveza, todo o estresse, enquanto ele destruía esses móveis. A nossa intenção é fazer tudo muito baratinho, tudo de acordo com o que cabe no nosso bolso. Não é colocar piso, porque a nossa intenção é mudar muita coisa nessa casa ainda. Então não valeria a pena colocar um piso pra mais lá na frente estragar esse piso, né, jogar fora. Então a gente decidiu fazer um cimento queimado pra facilitar mesmo a limpeza e a higiene. E aí eu conversei com o pedreiro e a gente decidiu fazer nós mesmos. E aí tem que limpar, tem que tirar toda a poeira pra poder começar então a aplicar. O Marcelo fez um cimento bem aquoso, assim, tipo uma caldinha de bolo, que foi o que o pedreiro mandou a gente fazer. Um cimento assim bem líquido, que ia realmente só o cimento e a água, mais nada. E aí nesse chão nosso tinha várias imperfeições, né, vários buraquinhos e tinha um ralo ali no canto. Então o Marcelo foi consertar tudo, deixar perfeitinho, fazer uma moretinha nesse ralo pra mandar fazer uma tampa. E tampar todos os buraquinhos mais profundos. E foi isso que ele fez. Depois que ele fez isso, eu vim salpicando um pouco de cimento em pó no chão úmido. É muito, muito, muito importante que o chão esteja úmido, senão ele vai craquelar. Porque craquelou com a gente e a gente teve que refazer. Só que eu não mostrei no vídeo. E eu não sei qual a função desse cimento pipocado aí em cima, tá gente? Então depois você vai jogar o seu cimento e você vai fazer camadas extremamente finas, tá? Puxando assim mesmo, com o rodo. Aqui em casa a gente fez duas camadinhas, mas a gente pensa em fazer três camadinhas com outro produto. Que não vai aparecer nesse vídeo, que a gente não vai fazer agora. Mas você pode fazer de duas a três camadinhas bem fininhas. Faz uma, espera secar. Faz outra, espera secar. E quanto mais lisinho, melhor. Aqui a gente comprou um rodo só pra isso, que foi uma dica do pedreiro. E eu dou essa mesma dica pra vocês, pra ficar com menos marcação possível. Bom pessoal, tá assim. Tem umas imperfeições e aí a gente amanhã, quando estiver razoavelmente seco, a gente vai ver se a gente passa mais uma camada fininha. Depois lixar e passar um impermeabilizante. Que é pra dar aquela impressão de cimento queimado, aquele piso antigo. Ali também a gente vai fazer, mas a gente deixou pra fazer por último. E tá assim. Bom, aí o Marcelo foi passar massa plástica nessa pia, porque ela foi mal colocada. Na verdade essa pia era da nossa área de churrasqueira, antes da gente decidir ter mais dois filhos, né. E aí não ficou tão bem colocado, tava com alguns vazamentos, por isso que fica essa parte escura. Então o Marcelo, ele já trabalhou com isso e ele já, aí ele decidiu colocar massa plástica. E funcionou muito bem, gente. Segurou, não deu mais problema. E aí a última etapa, basicamente, era lixar esse chão pra tirar as imperfeições. Ele vai ficar com marcas, mas ele não fica com alto relevo. E aí as crianças e o Marcelo foi lixando com lixa de ferro, bem grossa, até ficar tudo bem lisinho, bem bonitinho. Pra depois, só no final, a gente aplicar cera. Mas o resultado final você vai ver quando a gente arrumar a cozinha inteira, porque tá ficando muito bonitinho. E eu conto com vocês pra compartilhar, curtir e deixar aquele comentário, tá bom? Lembrando que com o amor a gente pode fazer as coisas ficarem melhor. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês fiquem pro próximo episódio da Reforma. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho